Os preços dessa loja... Você quer colocar carpete de madeira barato? Presta atenção, eu tô na Pisa Maxi, também tá aqui na Antônio de Barros e tem preço já e ventaja, eu tô boba com o que você tá fazendo. Tudo em quatro vezes? Tudo em quatro pagamentos, sem juros. É uma maravilha, gente, não tem nem como eu falar assim pra vocês alguma coisa. É muito barato, os produtos são bons, eles têm variedade. Olha, o médio piso, por exemplo, 3mm, na cor mogno, ele vai vender pra vocês a R$19,90 o metro quadrado colocado, que é baratíssimo, e facilita em quatro pagamentos, tá? No Lâmite, que é aquele piso holandês que não risca de forma alguma, R$43,90 o metro quadrado também colocado. E tem outros pisos, não é isso, Joel? Exatamente. É Antônio de Barros, número? 563. E o telefone é 2962133. Piso Maxi, o lugar certo pra você deixar um piso bonito na sua casa.